Música Olha o estado do meu cabelo galera, eu tô parecendo o Sonic Mas enfim, a gente tá pescando aqui em Tramandaí E meu cabelo tá assim por causa do vento, tá um vento muito forte ali na rua Depois eu vou mostrar pra vocês E tá eu e meu pai aqui como sempre, só nós que pescamos aqui Só nós que pescamos aqui no canal, mas aqui na praia vem mais gente pescar E agora ele tá ali catando uns marisco Pra levar a disca, depois talvez a gente vá lá na plataforma E aí talvez eu faça esse vídeo junto com o outro Ou eu faça esse separado, eu não sei ainda Mas daí se a gente conseguir pegar algum papaterra aqui ou qualquer outro peixe Eu volto com o vídeo aí pra vocês verem, beleza? Então eu vou dar um pulo aqui na rua pra ver Só, talvez vocês não vão me escutar porque o vento tá muito forte Mas ó, só olha E aí Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O lacacão, caixa, é o vento abrindo aí, caralho. Pera aí que vai fechar, senão vai foder tudo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui na beirada não tá saindo nada. Então quando chegar lá eu volto com o vídeo, valeu? Tchau. 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 Tchau.